Podemos criar um link de texto para um site, para um objeto, para uma imagem ou para um documento. Para inserir um link, primeiro devemos colocar o ponto de inserção no documento, ou seja, o local em que o link será exibido. Depois, clique em Inserir, Imperlink. Ou então, poderíamos usar a categoria Command e clicar em Imperlink. Neste campo, inserimos o texto do link. Na opção Link, inserimos o nome do arquivo para o qual o link será criado, ou podemos clicar no ícone do diretório para procurar o arquivo no computador. Em Target, devemos selecionar a janela ou frame em que o arquivo será aberto. Se não especificarmos um nome, a página vinculada será aberta em uma nova janela. A opção Blank abrirá o arquivo vinculado em uma nova janela do navegador. Utilizando a opção Parent, o documento será aberto no frame que originou aquele, no qual o link aparece. A opção Self, carrega o documento vinculado no mesmo quadro, ou frame, ou janela do link. E a opção Top, carrega o arquivo vinculado na janela do browser em tamanho integral, removendo todos os frames. Na caixa Title, título, inserimos um título para o link. Na caixa Access Key, chave de acesso, inserimos um valor equivalente do teclado, uma letra, para selecionar o link no navegador. E na opção Tab Index, índice de abas, insira um número para a ordem de abas. Vamos concluir clicando em OK. Para verificar o resultado, clicamos em Preview, Debugging Browser. Podemos escolher entre os navegadores Firefox e Internet Explorer. Por exemplo, clicamos em Firefox. O link é exibido. Ao clicar sobre o link, a página será exibida. Observe o resultado. 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 Observe o resultado.